Olá, meu nome é Aruany e irei apresentar o resumo submetido ao CIGERA, intitulado como Optimization of Bactericine Production in Cassafo Stark, Water Water Using CXD Design. Com o aumento do mercado mundial por alimentos saudáveis e uma vida saudável, aumentou-se a busca por novas tecnologias que atendam a esse requisito. As Bactericinas são peptídeos antimicrobianos, advindo das bactérias do ácido lático, e podem ser utilizadas na biopreservação dos alimentos. Elas são capazes de inativar e inibir o crescimento de bactérias patogênicas. Um dos representantes das bactérias do ácido lático é a lactobacillus fermento. Esse micro-organismo é considerado seguro a partir da agência federal Food Drug Administration. Resíduos da indústria de mandioca, como a água residuária de fecularia, possuem moléculas que podem ser convertidas em produtos de valor agregado, como as bactericinas. Dessa forma, o objetivo desse trabalho seria isolar, caracterizar e otimizar a produção de bactericinas. A partir de isolar uma bactéria do ácido lático e otimizar a partir de um delineamento composto central rotacional, o DCCR. Bom, vou falar um pouquinho sobre o material e métodos e como foi realizado esse isolamento da bactéria do ácido lático. Inicialmente, utilizou-se 18 ml de um caldo meio de cultivo sintético M17 e adicionou-se 2 ml da água residuária de fecularia. Essa solução, essa mistura, foi incubada a 35 graus Celsius a 100 RPPM por 24 horas num shaker incubador. Para que ocorresse a fermentação. Após esse período, essa solução foi realizada uma diluição seriada para a seleção da bactéria do ácido lático. Após a diluição seriada, essas soluções seriadas foram adicionadas na placa e assim foram selecionadas aleatoriamente algumas colônias. Essas colônias aleatórias foram purificadas pelo método de esgotamento por estria, como podemos ver no passo 2, em meio a agar M17, sendo incubada a 35 graus Celsius por 48 horas. Após esse período, obteu-se as bactérias do ácido lático isoladas, como pode ser visto na figura. Com a cepa isolada, a região variável V3, V4 do gene ribossomal 16S foi amplificada por PSR. E assim, sequenciados através da plataforma Illumina Misec, realizada pela empresa New Prospecta. Assim, com essa cepa, foi formado um inóculo. E com esse inóculo, ele foi adicionado junto com a água residuária de fecularia, sendo essa água utilizada como meia de cultura. A otimização da produção de bactericinas foi realizada a partir do delineamento composto central rotacional, o DCCR. Com três variáveis independentes, o extrato de levedura, a sacarose e o twin-80. A partir, variando os níveis. Temos como variável dependente a variável resposta a produção de bactericinas. No total, no DCCR, foram realizados 17 ensaios com 20 horas de incubação e 100 RPM para agitação, para que ocorra a fermentação e, consequentemente, a produção de bactericinas. Como resultado de discussão, verificamos que o sequenciamento genético obteve uma homologia de 99,48% para a lactobacillus fermento. No DCCR, todos os fatores foram significantes a 90%, porém, o twin-80 exerceu uma maior influência na produção de bactericinas. A produção máxima de bactericinas foi de 11.751 AU por ml. A produção do ácido lático foi de 9,22 gramas por litro. A massa seca de 5,14 gramas por litro. A eficiência de remoção de Dequiel foi de 33,34%. Já a eficiência de remoção de açúcar foi de 73,63%. Esse experimento pôde indicar a geração de um produto biotecnológico, que seria a bactericina, e uma eficiência no tratamento de efluentes da água residuária de mandioca. É isso. Muito obrigada. E qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, tchau.